CIRCUITOS BÁSICOS Ajuda bastante o canal Se você quiser se inscrever no canal também ajuda bastante Mais uma coisa O canal ficou sem vídeo essas semanas Acho que quase um mês Praticamente Porque deu problema na build do meu computador E ele teve que ir para a assistência Mais duas vezes Teve que ser formatado E eu perdi todos os meus arquivos Ou seja, eu tive que Refazer os projetos tudo do zero de novo Mas acredito que ainda Essa semana É a programação aqui do canal Volta ao Normal Muito bem Aqui está o circuito O circuito ele é alimentado por uma bateria de 14V Nós temos um resistor R1 De 10kΩ E o capacitor C1 De 47uF Aqui é um circuito RC Que vai gerar um tempo Na carga e descarga Descapacitão aqui E esse tempo que vai fazer o que o LED pisca Está entendendo? Alterando o valor Desses dois componentes aqui O LED vai piscar mais rápido Ou mais lento O transistor BC547 Também influencia Na velocidade Em que o LED pisca Mas isso aqui também depende Da tensão da bateria Por exemplo Se você colocar uma bateria De 12V Nesse transistor aqui Já não vai funcionar Você teria que trocar Por um transistor BC548 Para poder funcionar Se você Aumentar essa tensão aqui O LED também Vai piscar mais rápido Está entendendo? Porque Você também precisa aqui Para calcular a frequência Precisa também Da bateria aqui Porque a bateria Ela influencia No tempo de carga E descarga do capacitor Aqui Ou seja Do funcionamento Do circuito RC Mas nesse caso aqui Na configuração Que está aqui A gente vai ter Praticamente Um segundo aqui De frequência Mas não exatamente Bom O LED 1 Ele tem um resistor De 220 Ohm Que protege ele Para que ele não venha Queimar aqui E como é que vai funcionar? Quando o circuito é alimentado O capacitor Começa a se carregar Através do resistor R1 Começa a circular a corrente Entre coletor E emissor Aqui E faz com que o LED Acenda Em determinado momento Vai haver Uma tensão reversa Aqui Porque a base Está flutuando Entendendo? Então vai haver Uma tensão reversa Aqui Que vai fazer com que O capacitor Se descarregue E o LED Apague E começa novamente O capacitor Se carrega A corrente Passa por o transistor E acende o LED A tensão reversa Aqui Faça com que O capacitor Se descarregue E o LED apaga E esse ciclo Fica se repetindo Em um loop infinito Aqui E a gente vai ver Isso agora Na bancada Pessoal Existem também Outros circuitos De piscar LED Com transistores Eu vou trazer Alguns deles Aqui no canal Para vocês verem Como é que funciona Muito bem Vamos para a bancada Ver o circuito Funcionando na prática Muito bem pessoal Eu estou aqui Na bancada O circuito Já está aqui Montado Circuito Bem simples Aqui Nós temos Aqui O Resistor R1 E o Capacitor C1 O Resistor R2 Aqui no caso Eu coloquei Um resistor De 180 Ohm Porque não tinha O de 220 Ohm E um LED azul Entendendo E o transistor BC547 Vou agora Colocar aqui Os cabos De alimentação Da fonte De bancada E vou ajustar A fonte Agora para 14 volts Muito bem Aqui está A fonte Botar aqui 14 volts 14.1 14 volts Vamos agora Liberar aqui A saída da fonte E o LED Já está Piscando ali Vou desligar De novo E vamos voltar Agora aqui Para o circuito Muito bem Aqui está o circuito Novamente Muito bem Vou ligar Agora a fonte Novamente Ou melhor Liberar a saída Da fonte E como vocês Podem ver O LED Está piscando E uma velocidade Em aproximadamente A uns 100 A 200 milissegundos Eu vou fazer o que Eu vou botar Com esse capacitor Aqui agora Porque eu tenho Facilidade aqui A botar Capacitores Vou colocar Um de 100 microfares Desligar a fonte Desligar a fonte E um de 100 microfares Agora Vamos ver Agora Já está ligado Ele começa a piscar Uns 500 milissegundos Mais ou menos Eu vou tocar Agora O transistor Deixa eu desligar A fonte Vou colocar O 548 Agora Para vocês verem Como é que Altera também A velocidade Do LED Olha Mesma tensão Mesma configuração Está piscando Mais rápido Só porque eu toquei O transistor Então Para Projetar uma equação Aqui Para poder Calcular a frequência A gente tem que levar Em consideração Também O transistor Vou ter novamente O BC547 É isso aí pessoal O circuito de hoje Foi esse Um circuito Bem simples Para fazer piscar Um LED Se você gostou Do vídeo Deixa seu like Para ajudar o canal O like Ajuda a divulgar O vídeo E isso ajuda Bastante o canal Se você puder Se inscrever No canal Também ajuda Bastante Eu vou ficando Por aqui Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo E aí E aí